Música Eu vim aqui falar do alemão, falar do alemão não é difícil, é fácil, porque é uma pessoa guerreira, conheci no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, já travando uma luta pela qualidade de trabalho, de vida e cidadania, na época lá nos trabalhadores metalúrgicos, e ele se candidatou a vereador de Santo André e eu não tive dúvida nenhuma em apoiá-lo, porque eu já conhecia o guerreiro que ele é, o lutador que ele é, e não me decepcionei, apoiando ele como vereador, e é uma pessoa que contribuiu muito já como vereador para a cidade de Santo André e sei que tem muito ainda a contribuir, teve já vários projetos aqui para a nossa cidade, é um cara que, é uma pessoa que no dia a dia está sempre lutando pela qualidade de vida do cidadão andréense, pela melhorias da nossa cidade, pela luta e a cidadania do nosso povo andréense. Legenda Adriana Zanotto